Ah, gostou do moleque, preto, chave, mau black Deixei dormindo, me alacote, me trajei de goce Perguntou quem era, bota velho uns gambé De Lamborghini Black, vim parar no topo Seu coração, tomei de assalto Pós a toda vez que eu subo no palco Me trombou no baile, não sabe disfarçar Parou na minha frente, começou a rebolar E ela gosta de burrito, sarrano na minha peça Olha que mina, sapeca, tá louquinha pra me dar Pede uma cota de lança, jogo bala na sua boca Rebolando igual cachorra, vítima vou arrastar Ela gosta de burrito, sarrano na minha peça Olha que mina, sapeca, tá louquinha pra me dar Pede uma cota de lança, jogo bala na sua boca Rebolando igual cachorra, vítima vou arrastar Só cola com quem bataca, toma tapa nesse rabo Deixa achar que tá iludindo, suas amigas me medindo Vai deixar ela assistindo, convida pra nossa festa Deixa tudo no sigilo, que eu volto te procurar Gostou do peão de lança? Avisa que tá com os da liderança, não quer voltar pra casa Teve uma noite de dama, quatro gatas na minha cama Não tem como falar que ama, eu amo essa vida louca Gostou do peão de lança Avisa que ela tá com os da liderança, não quer voltar pra casa Teve uma noite de dama, quatro gatas na minha cama Não tem como falar que ama, não tem como falar que ama É o Hit, forte abraço Ó, 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 ó É medley de rua É medley de rua Tinha, 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 tinha